É, papai do céu não falha, nunca, nunca Falha por mim, fez eu ajeitar meu jeito Sei que ainda falta muito mais Vou meter o pé na estrada, que a minha fé me leva na paz Eu estou tão bem, o que agora eu sei Que se me esforçar e andar na lei, passo a passo Vai ficar tudo certo, mas se eu me perder em algum lugar Vou me refazer e reencontrar os meus passos Pra ficar tudo certo Quem me viu, quem me vê, vai saber te dizer Da emoção do meu choro, pra chegar ao meu sorriso Mas valeu eu cair, levantar, porque tudo ficou mais bonito É, meu mundo tá perfeito Quero agradecer por ser assim É, papai do céu não falha, tá sempre na batalha por mim Falha por mim, fez eu ajeitar meu jeito Sei que ainda falta muito mais Vou meter o pé na estrada, que a minha fé me leva na paz Eu estou tão bem, eu estou tão bem, o que agora eu sei Que se me esforçar e andar na lei, passo a passo Vai ficar tudo certo Mas se eu me perder em algum lugar Vou me refazer e reencontrar os meus passos Pra ficar tudo certo Quem me viu, quem me vê, vai saber te dizer Da emoção do meu choro, pra chegar ao meu sorriso Mas valeu eu cair, levantar, porque tudo ficou mais bonito Quem me viu, quem me viu, quem me vê, vai saber te dizer Da emoção do meu choro, pra chegar ao meu sorriso Mas valeu eu cair, levantar, porque tudo ficou mais bonito Ele nunca falha E nós somos a prova viva disso Que Deus abençoe